Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os amantes da Marcha Picada. Ara Cibeli Fraga fazendo a entrega deste belo cavalo castrado, o Netuno Xodó do Malta. Netuno Xodó do Malta está indo para o Hélito Bonifácio Serqueira, em Guarulhos, no estado de São Paulo. Ara Cibeli Fraga agradece pela preferência e confiança em nosso trabalho. É choupa!